Olá, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. E o Ibovespa tropeçou feio nesta quinta-feira. Agora à tarde, o principal índice da Bolsa perdia quase 2,5%, dizendo tchau para os 50 mil pontos. Há rumores no mercado de que o poderoso fundo escocês Aberdeen estaria vendendo parte de sua posição no Brasil. Hoje teve também a repercussão da entrevista da futura chefe do Federal Reserve, Janet Yellen, na revista Time. Ela se mostrou bastante otimista com a recuperação da economia americana e projetou uma alta de 3% do PIB americano em 2014. Tudo isso reforça o receio em torno da retirada dos estímulos à economia americana por parte do Federal Reserve. O mercado ainda tem muitas dúvidas de como ficará a economia americana e os mercados sem essa muleta lá na frente. Pouquíssimos papéis operavam no terreno positivo hoje, mas o grande destaque do dia ficou para as ações da ALL, que subiam quase 10%. A ALL informou hoje ao mercado em comunicado que avalia soluções alternativas para a disputa com a Rumo Logística sobre a relação comercial entre as duas companhias. A Rumo pertence à Cozã. A possibilidade de união entre as duas empresas ganha cada vez mais força no mercado. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em Exame.com. A gente se vê amanhã!